Vamos brincar de rima, uma palavra eu vou falar Preste atenção no som, pra ver se com outra ela vai rimar Vamos brincar de rima, uma palavra eu vou falar Preste atenção no som, pra ver se com outras ela vai rimar Olá, criançada! Sejam todos bem-vindos à TV Educa e Pojuca Eu sou a professora Marcela Cunha, irei lecionar as aulas do primeiro ano pra vocês E a nossa aula de hoje é da língua portuguesa Nós iremos falar sobre as rimas A rima, de maneira geral, é feita entre um verso e outro Designando a repetição de fonemas idênticos ou semelhantes Geralmente, na sílaba final das palavras Assim, quando pensamos no que é rima, logo pensamos na associação Entre os fonemas das palavras que podem ser considerados como pares do texto Ou seja, a rima é o som final das palavras Podem ser parecidos ou iguais E para vocês conhecerem melhor, eu trouxe um poema Que é a casa e o seu dono do autor Elia José Essa casa é de caco Quem mora nela É o macaco Essa casa é bonita Quem mora nela É a cabrita Essa casa é de caco Essa casa é de cimento Quem mora nela É o jumento Essa casa é de telha Quem mora nela É a É a Abelha Essa casa é de lata Quem mora nela Quem mora nela É a Como crianças Isso mesmo É a barata Essa casa é tão elegante Quem mora nela É o Elefante E descobri, de repente, que não falei em casa de gente. E aí, vocês gostaram desse poema? E agora, vamos à leitura. Vamos lá? Essa casa é de caco. Quem mora nela? É o macaco. Essa casa é tão bonita. Quem mora nela? É a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela? É o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela? É a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela? É a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela? É o elefante. Como vocês podem observar aí no texto, tem sílabas que estão destacadas na cor vermelha. Então, essas sílabas, elas rimam. Agora, vamos destacar aqui as palavras que rimam do poema. Caco, rima com macaco. Bonita, rima com cabrita. Cimento, jumento. Telha, abelha. Lata, barata. Elegante. Elegante. Elefante. Repente. Gente. Vocês observaram o som final das palavras que são iguais? Então, essas palavras, elas rimam. Agora, chegou a hora de brincar. Vamos brincar com o nosso nome, hein? Vamos lá, crianças. O meu nome é Marcela. Marcela rima com o quê? Marcela rima com vela. Marcela rima com panela. Preste atenção no som final das palavras. Marcela, vela, janela, panela. E aí, na sua casa, o que é que vocês têm que rima com o seu nome? Agora, vamos para a segunda brincadeira. Nós iremos rimar com as partes do nosso corpo. E eu trouxe aqui para vocês um limão. O que será que rima com limão? Que tem no nosso corpo? Limão rima com mão. Temos aqui também um espelho. O que será que temos no nosso corpo? Que rima com espelho? Hein, crianças? Diga aí. Muito bem. Espelho rima com joelho. Temos aqui também um osso. O que será que rima com o osso que tem no nosso corpo? O osso rima com pescoço. Temos aqui um pente. Pente rima com com crianças. Isso mesmo. Pente rima com dente. E agora temos um repolho. O que será que rima com repolho? O repolho rima com... Olho. E agora nós iremos parear figuras que rimam. Temos aqui um anel. Anel rima com... Anel rima com... Pastel. Balão. Balão rima com... Sabão. Uva. O que será que temos em casa, hein? Um objeto que rime com uva. Como? Pode ser também. Mas uva também rima com... Luva. Melancia. Quem gosta de melancia aí, hein? É uma delícia. O que será que tem aí que rima com melancia? Melancia rima com... Bacia. E agora temos aqui um cinto. O que será que rima com cinto? Vamos pensar, hein? Existem várias palavras que rimam com cinto. Mas a professora trouxe aqui para mostrar para vocês... O brinco. Brinco rima com cinto. Temos aqui um sapo. Sapo rima com... Gato. E agora chegou a hora do nosso desafio. Escolha cinco objetos. Agora que você escolheu, dite palavras que rimem com os objetos escolhidos. Tá certo, criança? Nossa aula chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado. Tinham se divertido bastante brincando com as rimas. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!